Eu trouxe um presente para você, Alice! É meu! É meu, Mari! Não pode brigar, vocês podem brincar juntas! Tô, Alice, seu presente! Obrigada! Deixa eu pegar aqui, o que será, mamãe? Uma surpresa que você queria! Será que é uma Nerf? Nerf? Sim! Você queria uma Nerf? Sim! Será? É um Nerf! É um Nerf! E a Maria tá aqui com o gatinho dela! Vamos testar! Vamos testar! Vamos testar! Puxa! Bem forte! Bem forte! Uou! Que demais! Olha que legal, Maria! Mãe, arruma aqui pra mim! Alice, vai brincando aí com a Maria! A mamãe vai lá lavar a roupa e eu já volto, tá? Não pode brigar! Vamos! Vamos! Mamãe! A gente vai se comportar! A gente vai se comportar! Eu quero um monte de gente! Eu vou dar aqui! Eu vou dar esses copos! Ai, gente! Eu vou ir mais longe! Ai, gente! Eu vou ir mais longe! Vou ir mais longe! Agora, tem que ser! Tem que ser! Vem nos copos! Eles foram em todos! Ai, gente! Ai, gente! Ai! Duas horas depois... Ninguém vai acordar! NÃO! Ninguém vai acordar! Mamãe! Mamãe! Mamãe, vem aqui! Mamãe, eu nunca vim com você! Ah, a Alice não quer brincar com você? Não quer! Ah, Maria! Você tá triste? Não tô! Ah, coitadinha! Mas a sua irmã tem que dividir o brinquedo, né? Vamos conversar com ela? Vamos! Alice! Alice, vem aqui um pouquinho! Que bagunça! Alice, que bagunça! Alice, vem aqui pra gente conversar! Dói, mamãe! Por favor! Que foi, mamãe? Alice, a sua irmã falou que você não quer brincar com ela! Ah, mamãe! O brinquedo é meu! O brinquedo é seu! Mas você tem que saber dividir! Não! 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 Ela tá triste! Vamos conversar! Olha aqui pra mim! Brincar com um amigo é muito mais legal e divertido! A primeira regra de conduta é saber dividir e compartilhar! Regra de conduta! Tem que compartilhar! Brincar com um amigo é muito mais divertido! Então, vamos brincar todo mundo junto? Sim! Vamos fazer uma disputa! Então, vamos lá? Vamos! Maria! Vamos fazer pedra, papel, tesoura! 1, 2, 3 e... Pedra, papel, tesoura! Pedra, papel, tesoura! Põe, 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 põe! Ganhei! Não, não! Eu consegui! Tá melhor! Então, eu vou começar! Vamos ver quem vai ganhar, hein? Uou! Agora é minha vez! Agora é minha vez! Uou! Então, vamos lá! Vai, Maria! Vai, Maria! Vai! 1, 2, 3 e... 2, 3 e... Não valeu! Tindo! Tindo! Quang, quang, quang... Quang, quang, quang! Vamos lá? Tindo! Oh, eu vou errar! Gino! Vamos lá! Tindo! 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 Regra de conduta, brincar junto com meus amigos é muito melhor, regra de conduta. Regra de conduta, compartilhar é muito mais divertido, brincar com um amigo é muito mais legal. Então, bora lá brincar todo mundo junto. Vamos lá. Pessoal, a gente vai fazer um desafio. Quem acertar mais copinhos vai ganhar Philly. Eu que vou ganhar Philly. Eu que vou ganhar. Então, bora lá. Vamos brincar. Quem vai começar? Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Pai, 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 pai. Então, eu vou começar, hein, galera. Vamos lá. Agora, manquinho. Agora eu tenho outra chance. Vamos lá, filha. Gosta, essa é muito ruim, hein. Dá pra filha. Última chance, hein. Agora ou nunca. Se a gente não acertar, as duas vai ficar sem time. Não, mas tem mais rodadas. Então, vamos lá. Agora vai, hein. Erra, erra, erra. E aí, erra, erra, erra. Deixa eu ver quantos copos faltou. O meu só faltou um, dois, três, quatro copos, hein. Agora é a Alice. Ganhei! Eu ganhei. E eu vou ganhar Philly. Gente, como eu ganhei a disputa, eu peguei aqui meu filho. Mas eu vou dividir com a Alice. Porque o importante é se divertir. Vamos comer? Tchau! Até o próximo... Até cá! Tchau! Tchau! Tchau!